Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e primeiramente gostaria de agradecer o convite para estar participando com vocês aqui desse congresso, para mim é um privilégio imenso e nessa noite a gente vai conversar um pouco sobre a importância da manutenção preventiva na sinalização ferroviária, garantindo a segurança e eficiência do sistema. Então vamos lá. Meu nome é Lucas Moura, tenho 26 anos, estou finalizando a faculdade de transporte terrestre pela FATEC Tatuapé, também possuo curso em automação industrial pela E-TEC Marche Doutor King e alguns outros cursos complementares, tais deles o curso de Six Sigma pela Academia CCR, Excel também pela FATEC, CLP pelo Mariano Ferraz e dentro dessa minha trajetória profissional, trabalhei na Alston Transporte no segmento de material rodante, participei de projetos expressivos, tais como o do metrô de São Paulo, CPTM, Supervia, e também alguns outros projetos internacionais. E atualmente eu faço parte do grupo CCR, trabalhei na Via 4 na estação Fradique Coutinho, na linha 5 Lilás trabalhei na estação Brooklyn e desde a concessão das linhas 8 e 9 eu faço parte do time de sinalização e junto de uma equipe, nós cuidamos da manutenção preventiva, corretiva e algumas melhorias que tem sido feitas nessas duas linhas, para garantir a eficiência do sistema para os nossos clientes finais. Então vamos lá. Listei aqui para vocês alguns tópicos do que vão ser tratados aqui com vocês esta noite. Então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre sinalização ferroviária, sobre o que é sinalização ferroviária, a gente vai falar um pouco sobre circuito de via, sobre sinais, máquinas de chave e por fim uma conclusão para a gente fechar com chave de ouro essa apresentação, mantendo para vocês um panorama bem completo do que seja essa importância da manutenção preventiva na sinalização ferroviária. Mas afinal de contas, pessoal, o que é a sinalização ferroviária? Esse sistema é tão importante para garantir a fluidez do sistema, garantir um hardware adequado. A sinalização é o sistema que promove a movimentação dos trens com rapidez, qualidade e segurança. E hoje a gente pode pontuar que a sinalização é composta por três itens, sendo eles circuito de via, sinais e máquinas de chave. Hoje no Brasil a sinalização pode ser tanto por bloco fixo ou por blocos móveis. De modo geral, a ferrovia no Brasil trabalha mais com blocos fixos. Então hoje a gente vai dar uma ênfase a mais para os blocos fixos, ficando aí os blocos móveis para um segundo momento. Eu vou deixar o meu e-mail de contato no final da apresentação. E aí quem quiser me procurar depois para bater um papo sobre blocos móveis, também estou à disposição. Perfeito? Então vamos lá. O que é o circuito de via? O circuito de via é o elemento básico de qualquer sistema de sinalização e pode funcionar através de corrente contínua ou corrente alternada. Então eu fiz aqui um pequeno desenho para exemplificar para vocês, pessoal. Todo circuito de via tem o lado transmissor e o lado receptor, onde vai ser injetado uma tensão no lado transmissor. Essa tensão é percorrer toda a extensão do circuito de via até chegar no lado receptor. Em média, aqui na ferrovia de passagem em São Paulo, em média o circuito de via tem 700 metros, podendo ter mais ou ter menos, dependendo aí da distância de uma estação para outra e vice-versa. Os componentes do circuito de via, coloquei aqui, relé de ocupação, que no caso é um PN250 da Wabico. Esse relé tem ali a parte elétrica da bobina do relé onde é alimentado e também a parte mecânica dos contatos, dos leques. Na parte da sinalização microprocessada, o relé de ocupação vai ser um relé totalmente elétrico, onde vai receber o sinal da via e vai efetuar ali o seu funcionamento. A jique. O que é uma jique? É uma junta isolante colada. Aqui no lado esquerdo nós temos aqui a vista explodida dela e aqui no lado direito a aplicação dela, já nos trilhos. E ela tem por função segregar um circuito de via do outro. É basicamente isso. Também temos a parte do bonde de impedância e o bonde de impedância ele é interessante. Ele é muito aplicado em casos de ferrovias que possuem uma eletrificação por catenária, que é o nosso caso aqui em São Paulo. Os trens são alimentados por 3.000 volts contínuos e a catenária acaba sendo o positivo da tensão e o negativo é o próprio trilho. A própria via acaba sendo o polo negativo da tração. E é interessante porque o mesmo trilho que é o negativo da tração acaba sendo o trilho para o nosso circuito de via. Então esse bonde de impedância ele tem a função de segregar a tensão do circuito de via. Ela vai ficar nessa região aqui e ele vai passar a minha corrente contínua para o próximo circuito. Então a função dele é basicamente isso. Segregar um circuito de via do outro, fazer a segregação elétrica desses dois circuitos de via. A gente também possui o resistor de via. Esse aqui também ele é bem interessante, viu pessoal? E quase nunca aparece aí nos materiais que a gente encontra na internet. O resistor de via, ele tem a função aí de ser uma carga para quando o trem ele ocupa o circuito. Imaginem comigo, a gente tem uma tensão percorrendo o circuito de via, saindo do lado do transmissor, chegando no receptor. E aí vem um trem e ocupa esse circuito. O trem basicamente vai estar fechando um curto nesse circuito. E aí para não ser um curto franco, a gente tem aqui o resistor de via, onde toda a carga vai ser direcionada para ele, para evitar danos maiores dentro do sistema. Como é que funciona a manutenção preventiva aí no circuito de via, né pessoal? A gente faz a verificação dos desgastes nos cabos conectados ao trilho. É feito um reaperto de conexão dos cabos. É feito um teste de isolação de JIC. A gente vem lá com um dispositivo, onde é feito todo esse teste de isolação, ver como é que está a questão da resistência. É feita uma inspeção interna e externa do bonde de impedância. A gente verifica como é que está as conexões dentro do bonde, estado do petrolato e por aí vai. E por fim é feita uma medição e ajuste no relé de ocupação. O relé de ocupação precisa ter um ajuste preciso para evitar danos futuros para a operação, tais como a falsa ocupação ou a falsa desocupação. Parece que precisa ter toda a atenção ajustada dentro dos parâmetros especificados pelo fornecedor. para evitar danos futuros. E qual que é a importância da manutenção preventiva no circuito de via? Ela previne a falsa ocupação e também a falsa desocupação. E a falsa ocupação, na verdade, ela vai comprometer a abertura do sinal. Ela não vai permitir o comando, em caso de circuitos de via, detentores de AMVs. E ela vai implicar na perca de codificação. Então, esses pontos aqui, falsa ocupação, falsa desocupação, perca de codificação, a gente pode dizer que é um tema mais avançado ainda, tecnicamente, na parte de sinalização. E também fica para um segundo momento, caso depois alguém tenha interesse, pode me perguntar também. Eu vou estar integramente disponível para poder responder vocês. E é isso aí. E, por fim, a manutenção, a importância da manutenção preventiva no CDV é garantir o rédeo e programado. Chegando a falsa ocupação, acaba desencadeando uma série de problemas e atrasa o carrossel, atrasa o rédeo e programado. Então, está aí a importância da manutenção no circuito de via. Partindo um pouco para sinais, né, pessoal. O que é o sinal? Sinal é o equipamento que transmite, por meio de seu aspecto, a informação ao maquinista com a finalidade de autorizar a circulação. Peguei aqui duas imagens. A primeira aqui na parte do circuito livre e aqui no circuito ocupado. Circuito livre, o aspecto do sinal fica verde. Circuito ocupado, o aspecto vermelho. Então, aqui a gente consegue ver, né, mais tecnicamente, né, a tensão sendo injetada através do circuito de via. A gente tem aqui um rodelho ocupando o circuito e o sinal em aspecto vermelho. A gente também consegue ver aqui a jique e também aqui a carga, né, a carga, o relê de ocupação, tudo aqui através dessas imagens. Alguns tipos de sinais. A gente tem aqui, ó, o mais famoso que é o searchlight, né. Searchlight, ele pode ficar tanto em cima quanto no chão. E aqui a gente também tem o colorlight, que aí no caso é um sinal de dois focos, né. E tem mais outros sinais com foco em LED. Enfim, essa parte de sinal, né, a gente tem uma vasta gama aí. Mas o funcionamento acaba sendo o mesmo, viu. A única diferença é que o searchlight, ele é por leque. São aí três leques, né. Leque vermelho, leque amarelo e leque verde. Aqui já não, aqui vai ser o foco vermelho e o foco amarelo. Basicamente isso. A manutenção preventiva nos sinais, né. Qual que é essa importância, né. E como que é feito. A manutenção, ela é feita através de reaperto de conexões elétricas e da grade de proteção. É feita uma verificação da vedação do sinal. Como o sinal, ele fica exposto ao tempo, né. Ele possui uma vedação que acaba não permitindo que a água entre no sinal, né. Então essa vedação, ela é muito importante pra gente também estar verificando. É feita a lubrificação das dobradiças e travas. É feita a medição de ajuste de tensão do sinal. E é feita a limpeza da unidade luminosa. E com isso, né, o sinal, né. A manutenção preventiva no sinal acaba melhorando a visibilidade do foco luminoso para os maquinistas. O correto ajuste de tensão do sinal aumenta a vida útil da lâmpada ou do LED, depois lembra do sinal, né. E garante a disponibilidade do sinal para a operação. Vamos supor, o maquinista chega no sinal e vê um sinal apagado, com uma lâmpada queimada. De certa forma, também vai acabar trazendo o carrossel. E uma manutenção bem feita, né. No sinal acaba sendo, acaba executando aí, né. Uma excelente operação para a circulação do nosso carrossel. Vou comentar um pouco com vocês de máquina de chave. A máquina de chave, ela tem esses componentes, né. Da máquina, a ponta de agulha, contra-trilho e o jacaré. Para sinalização, a parte mais importante mesmo acabar sendo a ponta de agulha, né. A ponta de agulha que vai dar indicação se o AMV, ele vai estar para reverso ou se ele vai estar para normal, né. A parte do jacaré, ele também é importante, mas na ferrovia brasileira, grande parte do jacaré é fixo. Só aí no metrô que é o jacaré móvel. Então acaba tendo mais uma máquina aqui para poder efetuar o comando desse jacaré. A ponta de agulha, em si, o que é feita, né. É feita a verificação no interior da máquina. É verificado se ele está limpo e seco. É feita a verificação e reaperto da fixação do motor. É feita a lubrificação das ferragens. E o valor de abertura da ponta de agulha. E teste com cálibris. Aqui é o seguinte pessoal, conforme o manual do fabricante, isso eu peguei na máquina de chave MD2000 da Siemens. O fabricante, ele pede o limite de abertura de chave, aqui na abertura da ponta de agulha, está no máximo 2,5 milímetros. Ou seja, a tolerância máxima aqui de abertura da ponta de agulha, 2,5 milímetros. Então é feito o teste com os cálibris, né, para ver se ocorre a perca de indicação e todo o ajuste aqui da ponta de agulha. E qual que é a importância da manutenção preventiva na máquina de chave, né? Ela garante o aumento da vida útil dos componentes do AMD. Garante o ajuste correado da ponta de agulha. Garante a disponibilidade do sinal para operação. Ela também prevê maior disponibilidade operacional para manobras e menor interferência na operação. Vamos voltar aqui no slide. A ponta de agulha, a posição da ponta de agulha, está diretamente ligada na sinalização. Por que pessoal? Quando ela possui uma abertura maior da ponta de agulha, ou algum ajuste interno do motor, essa máquina de chave vai perder a indicação. A máquina de chave perdendo a indicação, acaba gerando aí grandes problemas, né, grandes interferências na operação. E isso é algo que a gente não quer, né? Então, por isso que é sempre feita uma manutenção nas máquinas de chave, a lubrificação adequada e principalmente esse ajuste na ponta de agulha para evitar qualquer problema futuro, né, pessoal? Então é isso, né? De forma bem breve, a manutenção preventiva é de extrema importância para a eficiência do sistema. E quanto mais intensa for essa manutenção preventiva, menor vai ser o índice de corretiva e maior vai ser a disponibilidade do equipamento. Certo, pessoal? Espero que nesse período curto de apresentação eu consiga ter explicado um pouco aí do que é a sinalização ferroviária. Como eu falei, né, isso é só o básico da sinalização, né, só o começo. Tem muito mais assunto a ser tratado, mas para a gente não se estender muito aqui e não ficar algo maçante, eu separei só os pequenos tópicos, né, aquilo que de fato é o mais importante para esse sistema tão importante. E caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a sinalização, né, a parte mais técnica, a parte mais a fundo, a parte aí de blocos móveis, entre em contato comigo aí, tá o meu e-mail. E mais uma vez, agradeço muito pelo convite. É uma honra imensa estar aqui com vocês. e meu muito obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço para vocês.